Hoje, mostrando o que eu janto. Na verdade, a janta é sempre muito cedo para mim, comparado às pessoas usuais. Hoje, eu estou quebrando um pouco o parâmetro para mostrar para vocês a minha janta. Muita gente me pergunta, mas você come vegetais, você vive de fruta, você tempera, você usa sal, você usa alho, cebola, você pergunta mil coisas. Você usa molho? Bom, eu consigo comer qualquer tipo de vegetal assim. Mas... Obviamente, a gente vai fazer uma brincadeirinha e fazer uma salada bem frugida, bem fácil. Então, fica aí e vamos aprender o que um frugívoro, crudívoro come. Lentamente produzindo esse salado. Começar com alface. Eu adoro alface americana, é uma das minhas prediletas, assim como a romana. Mas toda alface é alface, toda alface é gostosa. Aqui, como é interior do Rio de Janeiro, não tem romana fácil de se encontrar. Então, a gente vai de americana hoje. Um bolo de salada. E agora, couve chinesa ou acelga. Dobrar toda ela. Salada de frugida, tem que sempre ser maior. Então, aí, eu sei, parece uma salada para a família inteira. Então, um tempinho sem muita salada. Então, vou compensar hoje. Deixa eu ter um pedacinho de jaca aqui no meio da alface. E a acelga. E aí, a gente vem com os temperos. Alho poró, cebolinha. Coentro. Agora, a gente faz os tomates meio que grosseiramente. A gente faz os tomates meio. Sempre tomates bem maduros. Para darem mais gosto à salada. O nível de maduração e a qualidade dos alimentos é muito importante. Já que eu não vou usar sal. Ou outros temperos industrializados, etc. E aí, eu vou pegar o limão. Espregui. Vou botar sua meia. E aí, ó. Toma só o abacate na própria casca mesmo. Abacate orgânico da região. Paguei 3 reais o quilo. O abacate orgânico é muito barato. Só não tem certificado, né? A região aqui é bem, bem pequena. Mas... Eu sei que o pessoal traz do quintal. É isso que importa. É isso que importa. E voa lá. Aí, ó. Então, vocês ficaram curiosos para saber como eu janto. Óbvio, é que é uma variedade de um bilhão de combinações e pratos que eu posso fazer para janta. Mas, simples, prático, rápido, barato, extremamente nutritivo. E aqui deve ter mais de um quilo de salada. Óbvio que, às vezes, eu posso ficar com vontade de doce antes da refeição, depois da refeição. Eu acho que eu vou acabar, talvez, fazendo um suco de melancia, que sobrou umas rascas de melancia aqui. Vocês podem aprender com um outro vídeo aqui no canal, como fazer esse suco de melancia que fica top. Então, gostou do vídeo? Compartilha. Dê um like. Poste seus comentários aqui embaixo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri